A estreia aí, elogiado pelo Pessolano, há pouco passava aqui o Rafael Cabral falando do grande jogo que fez depois de quase quatro meses, né, Boa Noite? Sim, quase quatro meses sem jogar, tô muito feliz de poder estar estreando com essa camisa do Cruzeiro, tava esperando muito por esse momento, eu, minha família, e graças a Deus podemos fazer um grande jogo e sair com a vitória. Até porque, né, Cipriano, muito tempo, né, saiu tão novo, né, do Brasil, em situações que a gente precisa entrar em detalhes, né, na época, e aí retornar ao Brasil nesse projeto do Cruzeiro, no projeto da SAP, com o Ronaldo, acho que tudo isso pesa, né, pra sua cabeça também tá aí, totalmente focada no Cruzeirão. Sim, com certeza, saí muito novo, né, fui pro Shakhtar com 18 anos, fiz um jogo pelo profissional pelo São Paulo, joguei 15 minutos, se eu não me engano, e aqui no futebol brasileiro mesmo, foi o meu primeiro jogo mesmo que eu comecei jogando, tô muito feliz de estar de volta e desempenhar, treinar, mas, porque como eu disse, né, fiquei três meses, quase quatro meses sem jogar, e quero poder estar em ritmo e poder ajudar mais ainda o Cruzeiro. Como é que foi a ansiedade nesse tempo, quando soube da oportunidade que o Pessoalano iria te dar e pra entrar, e depois de quatro meses conseguir, por 72 minutos, ajudar em intensidade? Sim, com certeza, até fiquei muito ansioso, não vi a hora, quando fui no Mineirão, vi lotado, e eu esperando pra entrar e não acontecia, mas eu sabia que a hora certa ia chegar e pude ajudar o Cruzeiro e fizer uma grande partida. Ô Cipri, o Rafa falou ali, ó, o cara chegou nessa expectativa de jogar e teve humildade, né, de saber que o Bidu vive boa fase. Esse é o grande resumo do que é o Cruzeiro, né, um time humilde, um time operário, um time que quer alçar voos maiores também. Sim, com certeza, aqui é um grupo muito bom, são pessoas trabalhadoras, todo mundo espera o seu momento, todo mundo trabalha, corre, se dedica, e o Bidu realmente tá num momento bom, mas eu sabia que a minha oportunidade ia chegar, independente se joga ele ou eu, a gente sempre vai dar o melhor pro Cruzeiro pra que a gente possa ter esse acesso aí e ser campeão. Pra fechar, expectativa pra quarta, pode ser o jogo do acesso, Mineirão entupido. Sim, ansioso, espero que a torcida loja, como já vai lotar, né, e vamos que vamos que a gente vai ser campeão aí e ter esse acesso. Tchau.